Essa é só pros cabeça, é só por fumaça, mô véi É o MC Bruxo do Recife, é mais o veneno do rato, mô véi É o Ricardinho Zeneroz Me chamou porque quis, sem estresse Hopi na batida, é o balaquinho Hoje é balido, JB no pique, vou acelerar Vai ter que mexer a bunda novinha pra tu fumar Pode ir pronta, bebezinha, na base tô preparado Um tapa não baseado, dois tapão no teu rabo A novinha mexe o bumbum, dois trago A novinha mexe o bumbum, dois trago A novinha mexe o bumbum, eu botei Mas não vinha lombra, dois trago A novinha mexe o bumbum, dois trago A novinha mexe o bumbum, dois trago Mas não vinha mexe o bumbum, eu botei Mas não vinha lombra, ela viaja na flor Dei o prêm, ela não gostou Disse que não se lombrou Misturei os dois, ela dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Eu botei, mas novinha lombra Ô DJ Pop, cê solta lançando pedrada, hein cachorro É o veneno do rato, meu véi Hoje é baile do JB, no pique voa, acelera Vai ter que mexer a bunda, novinha pra tu fumar Bote e brota, bebezinha, na base tô preparado Do tapar não baseado, dois tapão no teu carro Dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Eu botei, mas novinha lombra Dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Dos trago, a novinha mexe o bumbum Eu botei, mas novinha lombra Ela viajar na flor Dei o prêmio, ela não gostou Disse que não se lombrou Misturei os dois, ela Tô estrago, a novinha mexe o bumbum Tô estrago, a novinha mexe o bumbum Tô estrago, a novinha mexe o bumbum Eu botei, mas não vinha lombrar Ô DJ Pop, cê solta lançando pedrada em calchonco Ô caralho, se estresse